Tem Luan, tem Luan deles, tá cansado, tá cansado, mas vamos lá Luan, confio em você cara Partiu Luan na cobrança, bateu, golaço Fala aí, gurus, gurias, massa de Twiggy, que é Fagobis, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020 Com a nossa série aqui de Master League com o time do Corinthians, mano, é isso aí Se você não tá inscrito no canal, só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo Clica no sininho também pra se inscrever aqui no canal, né, não esquece de deixar o seu comentário aí na descrição Fique à vontade pra me seguir lá no Instagram E a galera que tá me seguindo lá no Instagram vai ser avisada das lives É isso aí, mano, a gente vai voltar pras lives, só que eu vou jogar vários jogos agora nas lives E provavelmente vai ser na Twitch, tá? Devo estar fazendo um teste essa semana aí, ou talvez começar aí na segunda-feira Então se você quiser jogar comigo, quiser se divertir aí, me segue no Instagram Que eu vou avisar por lá quando a gente vai começar as nossas lives agora no período de 2020 E dessa vez vai, mano, vai que vai, hein Vamos que vamos então pro jogo de hoje, gente, primeiro jogo desse episódio A gente vai fazer aqui contra o Melgar É, tamo na quinta rodada aqui, né, da Libertadores Vamos com o Gil hoje, Renato não tá bem, vamos com o Luan Vocês curtiram, mano, episódio passado, o Renato Augusto fez um gol, mano Caraca, eu acho que foi o gol mais bonito do Renato Augusto de falta, mano Coloca aí nos comentários se você viu o gol do Renato Augusto lá Se você não viu, assiste o episódio passado Cara, foi do meio da rua Mano, um bagulho absurdo, absurdo Foi um golaço espetacular, não tenho o que falar, cara O Renato Augusto, eu acho que foi o gol mais bonito que a gente já fez ali com ele Com certeza Vou colocar o uniforme todo preto aqui do Corinthians Tudo bem, ah, vai jogar em casa com o uniforme 3 Eu não sei muito sobre isso, cara Às vezes eu coloco, eu vejo alguém comentando Ah, mas o Corinthians não joga com esse uniforme em casa Mas aí, cara, você vai jogar como, ó Vou deixar o 1 aqui, beleza O cara tem o uniforme branco, velho, aí, ó Preto, não tá pra... ou eu vou deixar tudo branco Eu não sei muito sobre isso, entendeu, ó Por exemplo, aqui já acho que não é o uniforme 1 Ou é o 1, é o 1 branco, né Porque aí, ó, aqui é o 1, 2, 3 Aí esse aqui seria o 1 de novo, 1 branco Então coloque aí nos comentários, você que manja dos uniformes aí Qual o uniforme que o Corinthians usa em casa Pra a gente usar em casa e fora usar outro uniforme, enfim Vamos que vamos, então, começar jogando em casa aqui na Libertadores E eu anotei os nomes dos jogadores, né, que vocês me falaram e tal Eles estão todos lá, só estão esperando chegar a janela De transferência pra gente ir atrás dos jogadores aí E no toque Aí no Luan, o Luan jogando muito bem No episódio passado, o Luan entrou destruidor Fez gol de falta em tudo Passou o Arano, cruzamento Gustavo, gol Metei-lhe abaixo Boa, Bruno Guimarães Lindo passe Lindo passe do Bruno Guimarães Vamos, Rony Vamos, Rony Só mais você, Rony Cortou o Rony Vai tentar bater a bola Vai sobrar no Pedrinho Bateu pro gol Pra fora Ih, mano Rony Ó, caiu nas graças Aí o Rony Tentou puxar Bateu a bola Sobrou no Pedrinho Explodiu Subiu demais Caiu no pé direito dele Não é o bom, né Lindo, Rony Tocou Gustavo Segurou Lindo passe no Luan Na frente no Pedrinho A bola vai sobrou no Pedrinho 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 Passou muito perto Carinho E não se aguenta ali O nome do goleiro é Fukushima Acho que é isso, né Lindo, né Esse ali, mano O Luan dominou Passou Podia ter batido pro Luan Pedrinho tentou bater Olha a bola embaixo Guilherme Arana Olha os caras nas costas Boa, a bola vai passando Isso, mano Vamos dar uma substituída aqui, cara A gente tem atacado Meu garmo chegou Basicamente no gol Colocar o Clayson aqui Dar uma descansada Gustavo também Dar uma descansada Colocar o Borre E colocar o Michael Aqui que eu vou pra cima, cara Vamos substituir O tribo de ataque ali Aí o Clayson Tentou ajeitar No Borre Dominou o Borre Bateu O goleirão pegou Vamos, Clayson Ajeita no Arana Vamos, Guilherme Arana Cruzamento A bola bateu na cara Na mão De tudo ali, né Vamos, Clayson Lindo Tô aqui no Michael Olha o Michael Na liberdade Puxou Sejuiz Volta no Michael Deu na cara Do Michael Ih, eu não tenho Renato Augusto agora Mas tem Luan Mas tem Luan, cara Mas tem Luan Não tem Renato Augusto Mas tem Luan Foi levando o Michael Tomou ele no rosto, hein, cara Tem Luan Tem Luan deles Tá cansado? Tá cansado Mas vamos lá, Luan Confio em você, cara Partiu Luan Na cobrança Da TEM Passou Vamos, velho Se tem gol de falta Tem like, hein, mano Se tem gol de falta Tem like Luan é o nome dele, cara Ó, já tem Renato Augusto Faz os gols Agora o Luan Olha onde foi essa bola do Luan, cara Meu Deus Não tem o que fazer, né Não tem o que fazer Luan chegou aqui pra Dominar ali, cara Bolaço de Luan É nóis É isso aí 1 a 0 Gol de Luan Gol de falta Sobre o Melgar Eu acho que eles estão Eliminados aí Da Libertadores E é isso aí Cruzada Mais um resultado bom Pra nós aí, ó O São Paulo Correia venceu Também O Flamengo O São Paulo perdeu Aí tem o Juventude Tem outros times brasileiros, né E é o seguinte No nosso grupo A gente tá com 5 vitórias aí E ainda tem Mais uma rodada Vamos que vamos, Cruzada Jogar contra o Inter, então Jogando em casa, hein Campeonato Brasileiro Vai pegar fogo Num pé d'água Absurdo aqui Aí Renato Levando pra ponta Tentou tocar A gente topa atrás Quase chegou no Rony ali Indo a roubada Olha o Gustavo Na hora de dominar Olha o Eudus Pera Pedrinho Bate em cima do goleiro Marcelo Lomba ali, hein Boa Bruno Guimarães Boa Bruno Guimarães Olha eu tô aqui na frente Lindo Passe Vamos, Gustavo Já ganhou na velocidade Olha o Gustavo Monstruoso Tô aqui na frente Gustavo 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 é o nome dele Sobei, cara Caramba O time do Frank Voltou a jogar bem, hein Mano Na verdade Não sei se aconteceu isso Tomar esse tal Já nos vemos Um momento muito bons Chegou Chucou a lindinha Com o Marcelo Lomba Bola por baixo Das pernas Do Marcelo Lomba Caramba Fiquei impressionado Com a velocidade Do Gustavo Deixou o jogueiro Para trás Na velocidade Gustavo Gustavo é o nome dele Ó Ganhar Libertadores Com o Gustavo É pra ficar na história Não tô dizendo Que a gente vai ganhar Mas se ganhar Com o Gustavo Rapaz do céu Ganhamos no modo hard Ó Na frente Gustavo Linda Roubada Putou aqui no Rony Vamos Rony Na velocidade Dá o tapa Dá o tapa Dá o tapa 2x0 Rony é o nome dele Cara Uma roubada Um vacilo Do Valdívia Um passe Ele pegou A defesa Desarrumada Rony na velocidade Deu o tapa No centro Sem chances Com o Marcelo Lomba 2x0 Olha velho Pressão Matheus Matheus E o Gustavo Marquei com 2 jogadores Conseguiram pressionar E roubar a bola Sem falta E aí partiu no contra-ataque Um vacilo do Valdívia Ali Toma batida Pro Olha o gol Olha o gol Rodrigo Bolete É o nome dele O cara Pegou Uma cobrança O cara Sozinho Cabeceou Puxão Erro de marcação Ali Fazer Aquela linha Defensiva Só que Tem um jogador Lá Parado Ele quer abenular Sozinho Dentro Cabeceou Numa falta Que É Não tem nem o que falar 2x1 Comenta melhor do Inter Eu estou aqui na frente Vamos sair Castro Ah Não acredito Não acredito Abriu 2x0 E hoje Tem lei do ex 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 Aí Guerreiro Paolo Guerreiro 2x0 Te abriu o jogo E os caras Conseguiram Empatar Em casa Inacreditável Num erro de marcação A bola sobou Tentei abafar No carrinho Não chegou Ali Até pegou E o Guerreiro Bateu 2x2 Inacreditável Isso Derrota Escorrendo Pelos dedos Olha a bola Sobrando Mais uma vez Inacreditável Lincoln Lopes A bola bateu No meu jogador Cara Ela espirrou Olha isso E sobrou no pé Do cara Depois a galera Fala que não tem Handicap Olha isso Cara Dando um passo Sozinho Para o time Adversário Uma forma Inexplicável Aqui mexer no time Não dá Vou ter que tirar Aqui Colocar o Borre Colocar o Michael O Predio Cansou E Luan No meio de campo No lugar do Renato Vem da bola Vamos Bruno Guimarães Segurou Girou Apareceu alguém Apareceu o Vital Tocou Segurou Meu Deus Falta seu juiz Cadê a falta Segura Segura a bola Pior que eu tirei O Renato E já entrou Luan Aí entrou Vamos Luan Vamos Luan Tomás você Luan Partiu Luan Eu tô aqui velho Bate no peito Eu tô aqui Cara Eu tô aqui O cara acaba de entrar No primeiro O cara aceitou Para bater a falta Luan Monstruoso Temos dois monstros Agora no Corinthians Batedores de falta Olha essa falta Vem da bola No Rony Vamos Rony Segurou Isso Lindo Já foi falta Guilherme Arano Cruzamento Boe A bola Vem sobrando Quase Olha o cara no meio Tá cansado Os jogadores Aí vem o time do Inter Gil 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 Monstruoso Velho Gulsagol Rony Luan Contra Rodrigo Moreno E Paulo Guerreiro Que jogo é esse Meus amigos 3x2 Jogaço Contra o Inter Aqui A gente venceu Mais uma Na quinta rodada Do campeonato brasileiro Aí estão os resultados E que jogo Que jogo Que jogo A gente tá ali Na primeira posição Com 13 pontos 4 vitórias E um empate Por enquanto Nenhuma derrota Aí estádio de esporte Estádio bonitaço Pet BM Pés na descrição Com tudo aí No PC Você que Joga pés No PC Tem que jogar Com o BM Pés Não tem o que fazer Para deixar o jogo Desse jeito Vamos que vamos Olha o toque No Rony Segura Olha o Matheus Passando embaixo Linda virada No Matheus Levou para ponto Cruzamento Cara Ele não faz gol A gente não tem reserva Para o Gustavo O rei não faz gol Cara Não tem o que falar Ele foi o pior jogador Que a gente contra Pior Ele não faz De qualquer jeito Ele não faz Ele não faz gol De jeito nenhum Não é possível Dentro da área Praticamente Sem goleiro O cara não faz o gol Tem do passo do Luan Vamos o Fagner Olha o Luan no meio Pedindo o Luan Agora vem nele Bate para o gol Luan Bate para o gol Luan Meu Deus do céu Lua é o nome dele E gol foi esse cara Nossa senhora Nossa senhora Luan Monstruoso Só faltava adaptação Olha onde ele meteu a sabão Boa cara Jesus amado Ô gurizada Não tem o que falar Olha a diferença De contratação Olha onde o Luan Onde ele meteu a sabão No meio da hora Olha isso Você é louco Foi o gol mais bonito Do Luan Até agora Mano do céu Caraca Avassalador Luan Monstruoso Monstruoso Não tem o que falar Absurdo Absurdo Boa Luan Boa Luan Olha o toque na frente Mateus Jesus o toque Vamos Bruno Guimarães Meu Deus do céu O cara faz um gol daquele E perde um gol Dentro do gol Cara Ô Bruno Guimarães Pelo amor de Deus Olha o toque No Mateus Vamos Luan Dominou Luan Olha o toque Olha o toque Olha o toque Lindo toque Vamos Rony Cara o esporte Tá amassado Vamos Rony Na velocidade Vai levando Rony Levou Segurou Girou Vai tentar bater Rony Com o gol Devia ter batido de primeira já Fiquei ciscando ali Não adiantou nada A bola tocada Boa Boa O gol do Carlos Augusto É isso Ele é muito defensivo Aí Borre Olha o toque na frente Lindo toque A bola no Michael Vamos Michael Linda puxada Tocou no Borre Dominou Foi falta já seu juiz Já tocou no Rony Rony embaixo Segurou Já cortou Tentou Voltar A bola dele Aí roubou o Luan ainda Nossa Tentou dar um rolinho O Luan O Luan tá que tá Tentou meter Ele um rolinho ali Isso O bicho e o Rony Que o Rony já foi Vamos colocar o Clayson Aqui Colocar o Gustavo Ali na frente Também Não deixa o cara girar Não deixa o cara girar Boa Fagner Boa Vamos chegar antes Boa Fagner Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Linda bola Não custa gol Vamos custa gol Na velocidade Só mais você Deixou o cara pra trás Na saudade Não veio ninguém ali Ah não Cara Tinha que entrar no meio ali O Clayson Ficou parado Feito uma estátua É nóis Mais uma vitória 1x0 Um golaço Absurdo E é nóis Mais uma vitória No campeonato brasileiro Por enquanto O Sport fez nada Bom O Cássio não tá bem Vamos com o Kaique Subiu o Jânio Só no lugar Do Michael E é isso aí Colocar o Bruno Mendes Que voltou aí Agora O Gil vai ficar fora Colocar o Gil No lugar do Cássio Aqui Não vou levar o Cássio não Vamos lá Grosada Último jogo desse episódio Então contra o Vasco da Gama Jogando em casa Muitos jogos em casa Nesse episódio aqui né É E vamos que vamos Abre o Grosada Abriu no Rony Cruzamento A bola passou por todo mundo Bola embaixo Nas costas do Fagner Puxou o Marrone Eu tô aqui no meio O Kaique Ó sobrou no André Aí perigoso Nossa senhora Os caras batendo cabeça Boa Vamos Contra-ataque Vamos Pedrinho Vamos Pedrinho Eita a velocidade do Pedrinho Rapaz do céu O cara meteu o Lionel Messi Aí Olha o Pedrinho Vai fazer um rolaço Mano Como ele tá rápido Cara Tava até assustado Velho Olha isso Deixou o jogador No meio de campo Cara Cê é louco O cara meteu Usar em bolt ali Correndo demais Velho Embaixo Matheus Vital Vamos Arana Chega junto Ah chegou Arana O cruzamento A bola ainda veio Pedrinho Com 1 metro e 20 O Pedrinho ainda ganhou Ali no alto E cara Partiu Renato Augusto No cruzamento Rony Rony A bola vai sobrar Ludirame Arana Tocou na frente No Bruno Guimarães Ô seu juiz Falta seu juiz Quero falta Quero falta Ah não Cara Ele deu falta Mas eu fiquei protegendo a bola E deu vantagem Foi falta ali Vem na bola Matheus Vital Ah na velocidade Vital Já deixou pra trás Já deixou pra trás Olha o cara em cima Matheus Vital Tocou no Pedrinho Dominou Bateu no canto A bola vai chegando Chega o Bruno Guimarães Era pra chegar estourando ali Coríntia jogando O verdadeiro futebol Agora hein Cara Futebol pra frente Futebol ofensivo Olha o Rony Olha o Rony Ó Lindo Tocou aqui no Matheus Vital No momento exato Boa Bom Rony não é cansada Jogar o Clayson ali né O Janderson Colocar o Clayson ali Rony tem o problema de resistência né Colocar o Vital O Luan também no lugar do Vital É isso aí Fim do Toque Vamos Renato Vamos Renato Vai levando Renato Sai Empurra ele Renato Empurra ele Tocou Na frente Renato 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 Vai escorregar Não tem tão Dois Ficou maluco Cara O cara vem puxando lá de trás O jogador é tudo cansado Guilherme Arana A bola vai sobrando Tira essa bola daí Cara não consigo pegar a bola A partir do contra-ataque Vai terminar empatado esse jogo Se eu não tomar gol aqui Aí vem o time do Vasco Boa Luan Desarmou Mas não vai dar tempo Olha só o contra-ataque Mano Zero a zero em casa Não dá pra vencer todas É um jogo bom Cara Vasco jogou bem Também Mas não deu pra fazer gol É isso aí No meu empate Tá um bom Aí estão os outros resultados Do Campeonato Brasileiro Sétima rodada A gente tá em primeiro Com 17 pontos Palmeiras tá em segundo E é isso aí Vamos tentar Flamengo deu uma recuperada Tava lá embaixo Flamengo já subiu É que era um momento ruim Mas vamos que vamos O combate bem disputado Atlético Paranaense Palmeiras Fluminense Ali em cima São Paulo também Grêmio deu uma recuperada Tá ali Cruzeiro Tá bem disputado É isso aí Gruzada É o seguinte Fiz uma proposta Pelo Jô O Jô Que tá jogando No Japão Tem 81 de over Na Goia Grampus É isso aí Os caras tão pedindo 177 milhões Mais 12 milhões De salário Pelo Jô Fim do contrato 2024 2024 E é isso aí O que vocês acham Traz o Jô Ou não traz Nem tem esse dinheiro Mas quando vendeu O Clayson Eu acho que a gente Vai conseguir Uma grana Próxima disso aí Eu tenho quase certeza O Clayson E o Borré Vai sobrar dinheiro ainda Pra trazer um volante Aí vocês escolhem Se vai trazer o Jô Ou se não vai Eu vou ter que decidir Aí nos comentários Traz o Jô Ou não Traz Tamo junto Até o próximo episódio Com o último jogo Da fase de grupos Da Libertadores E já vamos saber No episódio que vem Quem vamos pegar Nas oitavas Quem que vai ser o time Nas oitavas Às vezes é que a gente Vem enfrentar Nas oitavas Da Libertadores Mais uma vez Tamo junto A adoração foi Life is good E aí E aí